Chega, 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 vem, vem, vem Coloca a mão pra cima quem passou desandona na petits, o que cês querem ver? Songe! Só coloca a mão pra cima quem passou desandona na petits, o que cês querem ver? Songe! Ei, 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 ei E é na gastação, meu mano, que eu vou desenvolvendo Colocou, colocou a mão cá pra cima, tá fedendo Cê tá ligado, truta, que agora eu vou travando Mas mesmo travando, nessa pita eu tô te matando Cê tá travando sim, escuta o que eu vou te falar Cê não consegue rimar, cê dá batalha e vai treinar Porque tá ligado, mano, no rap não há semelho Para de rimar e vai tentar, frente do espelho E frente do espelho, mas mantém a calma Tá na semifinal, sabe rimar e te dá aula Mas não dá nada, pode pá É, pode chegar na pita, tipo aula, pronto, vai ensinar Nós pode chegar a milhão, mas nós tá com calma Porque nós rima com o coração e com a alma Então tá ligado, mano, se você quiser gastar Vem aqui, assina o cheque e vou te dar Falou de espelho, aqui cê cai na teia Melhor analisteiro do que olhar pra sua cara feia Cê tá ligado, truta, cê quer ir na gastação Vamos ver se você peita, cê não tem a condição Cê quer ter respeito no rap do improvisado Nós também chegou na semifinal, respeito pra ser respeitado Entendeu? Rap de improvisado Se você não consegue, então para meu aliado Você no cheque, aqui nesse combate Assinei o cheque, te matei, tô pronto, pico, cheque, mate Mas não dá nada, pode, pronto, 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 bate Cê não aguenta um quebinha tipo Street Fight Se você quer gastar, sobe no ring Ariana Grande, no flow em Seven Rings Então cê tá ligado que agora tudo deu Você tentou gastar, abriu o bolso, nada caiu É, só mande palmas aí pro CBC, velho É criatividade no bagulho, tá ligado? Aqui, mano, é proibido decorada, velho É só no improviso 1x0, Andrew e Cleópatra Corre atrás, hein? Pau no galo, DJ Segura o meu ali, ó Segura o meu, segura o meu, segura o meu Essa é a história de um anão que deschavava Mas essa é a história de um anão que deschavava Mas essa é a história de um anão que deschavava Mas não deschava, mas não deschava Cheguei na batalha, hoje eu sou a milhão Então a gente vai ver quem é melhor na improvisação Não vou te desmerecer, cê pode falar Mas hoje cê tá fraquinha, não tinha feijão na sua casa Falta feijão, falta feijão, falta feijão, falta feijão Falou de Ariana Grande, aqui desenvolvendo Pra quem é Ariana Grande, o talento tá pequeno É Ariana Grande, parceira que não vi Nasso Ariana Grande, eu venho pra dilatir Mas é grande, é cheio da economizada E, oi, vai, 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 vai Se falou que não é grande, eu chego lá improvisada É xadre, só que eu vou te subir É xadre, de mate, de escada Entendeu? Meu mano, a rima é improvisada Não é teu arrisco Eu te mato, ainda sou um doce Nunca foi Ariana Grande no proceder Foda Célia Grande faz o seu nome crescer Tá tranquilo? É rap pra você entender Compreender o que eu falo pra depois surpreender Faço o meu nome crescer e sigo na transparência Se você não entendeu, não me diz, faz referência Porque me inspiro em várias meninas, você pode falar Porque é o nome de todas, eu vim pra representar Falou de referência, mano, você não é cristalera A sua referência não, aqui não é brasileira Cê tá ligado, parça, aqui no instrumentão Não tem referência, só paga popos internacional Falou de algum, esse é sereno, é altura É banca de sude, não é um erro, esse é pequeno Entendeu? Meu dono, eu chego a rima reparada A rima improvisada, cê não aguenta na parada Usa referência aqui nesse free Não usou negra ali, muito menos a negra que tá ali Tá tranquilo o que eu faço no fim Dentro da favela, não é sequela Ah, se o dinheiro não é novela É banca, to agulha dele, hein Improvisação, mano Vamos nessa parada Vamos lá, começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Enzo e a VK foram mais criativas no segundo round Faz barulho Quem acha que o André e a Cleópatra Foi mais criativo no segundo round Faz barulho André e Cleópatra Próxima fase, é isso? É isso? Salma de palmas aí pra ver Caipo Enzo aí, família Primeira vez do Enzo aí na batalha do Galo Perdeu na semifinal Satisfação, moleque, volte sempre E é nóis, bom Vamos lá, vamos lá, vem cá soltou o cinturão E ele tá voando Procurando um novo campeão